Do nada aquele indivíduo chegou aqui em casa. E aí squad, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na Gorda. Pra vocês que não me conhecem, prazer. Eu me chamo Max. E eu me chamo Rec Max. E como eu estava mostrando, aquele indivíduo acabou de chegar aqui em casa. Com a moto dele, e o que a gente vai fazer? A gente precisa de um vídeo pra poder adiantar vídeos aqui pra vocês. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos furtar mais um automóvel. Vamos furtar a moto dele. Sem que ele perceba. Eu e o Flo, vamos dizer que vamos no mercado. Enquanto isso, o Matt vai ficar conversando com ele, rolando e tal. Porque faz tempo que o Matt não vê ele. E vamos botar uma moto na rua ali, que a gente botou o carro do busco. Eu não sei se a moto dele tem alarme, Fih, se ele tem alarme. Acho que não tem. Tem? É uma CGzinha, não vai ter alarme. Rapidão, rapaziada. Quando a gente estiver mais desenvolvida, a gente volta. Porque ele tá ali, ó. Tá acabando o cigarro dele e ele já vai entrar. Então, já voltamos aí, rapidão. Jogar um LOLzinho? Vamos. Vamos. Damos, damos, damos. Faz tanto tempo que nós jogamos LOL, Fih, que eu tenho noção. Eles rejeitaram a minha conta. O Matt, Fih, que dela tava à toa. Não rejeitaram, Fih. Não consegue tirar a quinta. Esquinha lendária que o Matt me deu. Um monte de parada, Fih. Eu tinha quase todos os campeões, mano. Tá, mas por que rejeitado? Só porque tu não jogou. Sei lá. Eu lembro daquele dia lá que eu tapei aqui e loguei aqui e a pente já tava rejeitada. Bota isso aí. Aham. Ó, Fih, pera, mano. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, eu não sei que você não sabe pra brincar com ele. Aham. O quê? Vocês estão nessa brincadeira aí de trollar os outros, seguindo trollar os jogadores. Tá comprado, tá, Fih, velho. Eu tava chegando. Eu tava chegando. Eu tava chegando. Eu tava chegando e encontrei o Matt. Então vamos lá no mercado, vai. Fih lá no mercado. Enquanto isso, o Matt vai ficar aqui editando o vídeo, ó. Ah, não trabalho, não trabalho. Os migozinhos. Vamo lá, nego. Tchau. Tchau. Mais uma vez. Vamo furtar mais um automóvel aí, né, cara? Sim, com certeza. Ué, aquela ali, ó. É aquela ali, Fih. É essa aqui, é a de hoje, Fih. Já cata aí, Fih. Já cata, já cata. Não, Fih, não vai andando, não. Ai, mano, tá gravado ainda. Vai empurrando, vai empurrando. Segura a embreagem, né, Fih? Tu é burro. Segura a embreagem, Fih. Segura a embreagem. Porra, não sabe nem andar de moto. Arrasta, Fih. Arrasta, arrasta, arrasta. É o seguinte, amigo. Essa trollagem vai tomar um outro rumo agora, rapaziada. Vou explicar pra ti o que que vai acontecer. O Max e o Flo, eles não tão indo no supermercado. Eles vão pegar tua moto e arrastar pra um lugar que tu não é igual a gente fez com o carro do Russo, tá ligado? E a gente vai filmar tua reação porque a gente tem que postar um vídeo amanhã. Então, o que que vai acontecer? Eles vão esconder tua moto e a gente tem que fazer alguma coisa pra botar medo neles, pô. Tu dá a louca e tu fala assim, não, eu vou te matar, irmão. Tu fala que eu vou matar eles. Ele já foi. Ele já tá arrastando tua moto lá e eles tão no Miguel, pô, certeza. O Max tá gravando na GoPro agora, tentando trollar o Sméagol. Só que, como o Sméagol é ligeiro, eu vou fazer uma trollagem reversa. Porque eu nunca trollei o Max de verdade aqui no canal. E é hoje que a gente vai meter uma trollagem nele, pô. Ô, Sméagol. É, hoje que a gente vai meter... Eu quero que tu bota o terror, Fih. Fala assim, não, pô. Viu o vídeo do Russo, pô. É coisa de vocês. Vai tomar no c... Falei pra não me trollar, não sei o quê, não sei o quê. E dá-lhe louco, Fih. Mas se a gente tivesse uma arma, alguma coisa, uma pistolinha de mentira, velho. Caralho, pior que eu não tenho nada aqui, velho. Se eu tivesse uma Airsoftzinha preta ia ser top, velho. Vou lá no pai e vou pegar um facão, Fih. Pega, pega um facão. Ó, fechou, fechado, então. A hora que o Max e o Flo voltar, eles vão ter escondido tua moto. Tá combinado? Então, a hora que o Max e o Flo voltar, eles vão ter escondido tua moto. O Smigo, pra quem não sabe, o pai dele mora na casa da frente. Tu nem fala nada, pô. Tu fala assim, sumiu. Será que roubaram? E entra na casa do teu pai, pô. E volta com o facão. Eu tô ligado que foi você e isso aqui. Mossa, 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 mossa. Eu vou gravar tudo. Falei que não queria que me trollasse, pô. Falei que não queria que me trollasse, pô. Sabia que vocês estavam de palhaçado, não sei o quê, não sei o quê. Então é isso aí, rapaziada. Fica com a cena do Max e do Flo arrastando a moto do Smigo pra algum canto. E depois vamos pegar eles nessa trollagem reversa, velho. Eu sempre quis fazer uma trollagem reversa, caralho. E é hoje que isso vai funcionar, demorou? É uma trollagem com o Flo e com o Max. Esses dois vão se cagar tudo, velho. Esses dois vão se cagar tudo, velho. Arrasta, arrasta. Dale, feio, dale. Segura a embeagem, né, feio? Dale, 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 dale. Deixa eu subir aqui, caralho. Bom feito, deixa eu subir aqui. Deixa eu subir aqui, caralho. 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 Ai, que delícia, ó. Não dá, não dá. Ô, feio, tem que ir empurrando. Vai na sereia, vai na sereia, vai na sereia. Vai na sereia, vai na sereia. Vai cair isso aí, caralho. Eu não sei como é que eu bordo isso aqui, filho. Mata a caçinha, ó. O cara não consegue ligar aquela... Não, não dá, né, feio? Pelo amor de Deus. Como é que será que agora a gente vai fazer pra trazer ele pra cá pra rua? Não sei, feio. O que a gente pode fazer pra trazer ele pra cá? Não sei, acho que seria bom. O cara tá olhando ali, ó. Ah, o cara tá olhando ali. Eu acho que seria bom, sabe fazer o quê? A gente... O cara olhou na gente ali. Acho que seria bom o quê? A gente chegar e falar pra ele que tá muito calor pra ele levar a gente no mercado. E daí quando ele vim pra pegar a moto, não vai dar a moto ali. Daí a gente fala, ah, não. Cadê tá moto? Cadê tá moto, caralho? Eu tô só preocupado que o cara tá só olhando ali, filho. O senhorzinho olhando lá atrás ali. Ah, não, não vai dar nada não, caralho. Então é isso aí. Até agora eles não voltaram. Eles devem estar empurrando a moto até agora. Eles vão jogar ali pro lado... No mesmo lugar que eles voltaram a do Russo, pô. No lado do orelhão ali, tá ligado? Então é isso. A trollagem tá se encaminhando. Eles vão chegar aqui achando que tão trollando os Meagles. Que vão tentar pegar a tua reação. Só que na verdade é a gente que tá trollando eles. Porque eu contei pros Meagles o que eles vão fazer. Os Meagles também já devem ter visto o vídeo da gente roubando o carro do Russo. E agora a gente vai meter essa trollagem com eles. E eu acho que eles vão se cagar todos, velho. Vai ser muito bom, velho. Vai ser muito bom. Eu vou filmar só a cara do Max. O Max vai se cagar tudo, Max. É muito cagar. Vamos recomeçar o jogo, meu filho. Não vai, não vai, filho. Vai ficar foda. Então é isso aí, rapaziada. Vamos esperar eles voltarem aqui. Tomar que eu esteja fazendo uma cena muito engraçada. E já voltamos com vocês da hora da trollagem real. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai lá, velho. Nem vamos fazer nada. Vamos deixar ela ali. Dá pra ver só o retrovisor. Pô, agora o Flo tá ligando pro Matt. E vai dizer que tem uns caras querendo brigar com a gente e tal. Pros amigos virem ajudar que tá querendo brigar comigo. Aí ele vai vir e já vai querer ir correndo de moto, né? Aí a gente vai se esconder ali e só filmar tudo certinho direitinho. Tamo ligando aqui pro Matt, ó. Deixa eu tapar o número aqui só. Ligando pro Matt. Mas ele não atende, velho. Ele não atende, velho. Então é o seguinte. A gente bolou aqui. Vamos dizer que esquecemos a carteira. Fechou, Flo? Uhum. Esqueceu a carteira. E vamos pedir... Pede carona pra ele te levar lá agora. Claro, Flo. Fechou, 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 fechou. Vamos entrar aqui já. Vamos entrar gavando. Rindo pra caralho, filho. Rindo pra caralho. Pelo amor de Deus. Ô, como é que pode ser tão burro, mano? Porra, não tem como, filho. Não tem como, filho. Ô, é muito burro. Mas muito burro, filho. Esqueceu a carteira. Esqueceu a carteira. Esqueceu a carteira. Quando que? Quando que, amigo? Trazer coca. Levou lá, foi lá no mercado. Chegamos na metade do caminho, feio. E o bicho me falou feio. Minha carteira. Esqueceu a carteira, mas também eu não vou lá agora mais, não, filho. Beijo do dedo. Ô, pede... Ô, Esmigo, pede carona, porra. Tá bem, por que não tá recebendo a mensagem, Matisse? Vai ter aqui no mercado, porra. O Flo esqueceu a carteira. Aí tu sai de moto com o Esmigo, Flo? Coragem. Coragem. Sai de moto com o Esmigo. Coragem. Tu vai levar a câmera, Flo? Vocês estão mentindo, né? É, mano. Tu acha que eu vou lá na frente, tá vendo? Ô, porque eu tenho que trocar essa cor aqui, né? Aham. Se fudeu, mano. É difícil voltar, filho, pro vermelho. Tá, vamo lá, vamo lá, vamo lá. Ah, ótimo. Capacete encaixa. Isso, estraica o pacete. O cara tá vendo quem tá pegando. Tchim, 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 tchim. Ô, o cara tá mais na minha vida. Ligou a semana, viu? Ô, eu sou meio escachoeira, velho. É, mas... Vê, a gente perto do... Já. E aí? Cadê minha carteira? Não sei, cadê minha carteira, não sei, mano. Achou que foi o caso. O irmão do Max ali. O irmão do Max ali. Sai, o que que eu fiz, cara? Sai, o que que eu fiz, cara? O Max não é que eu fiz. Não peguei nada, Pedro. O que que eu tô fazendo, cara? Eu não sei qual é a tua moto, filho. Que moto, filho? Eu nem vi moto, filho. A gente saiu e foi pra lá. Falei embaixo aqui, cara. Falei embaixo aqui em casa, cara. Falei já, quando eu cheguei, veio esse poder. Falei, irmão. Eu saí e nem fiz nada, filho. O que que ele tá falando? Tô moto tava onde? Ele tava com mais, cara, assim, fudei. Eu não peguei tua moto, filho. O Tapa tá rindo lá dentro, filho. Não sei o que que eu fiz. Teu irmão que tava com os mapeos aqui pra mim, mano. Ah, você me falou que não pegou? Que bicho! O bicho já pegou o fogo. Já pegou o fogo. Então eu peguei com a moto. Eu peguei com a moto, feio. De repente tá mais devendo a guichar ou é mesmo? Ah, devendo o fogo. Tomando um fogo não. Não peguei nada não. Vamos lá, tem que ir lá sem o carro, feio. Eu não vou de novo de pé, feio. Olha lá, você chegou, ó. Pegou o facão e tudo. Tá malu. Malu. Tá aputado. Não é aquela moto ali não, feio. Vai que é lá, cara, tá vindo de moto ali. Não sei. Não, pô, já falei que não gosta de brincar. É só tu procurar. Ninguém tá brincando, feio. Tu que tá tirando, dá faltando. Tá alteradão. Mas não escondeu, feio. Vai lá, lá, aperta onde tava o carro do Russo. Não escondeu, feio. Oi, Sméagol. Ficou em choque quando ele apareceu com o pacão, fio. Ficou em choque quando ele apareceu com o pacão, fio. Pô, eu pensei que ele ia me dar uma... Ele tava lá atrás do carro. Ele sabe, fio, ele sabe. Ele sabe, fio. Ele é atorvo, ele é atorvo Tá achando que eu contei pra ele toda a verdade da minha moto Eu falei o Tata, igual a nossa minha moto, né? Então é isso aí, a trollagem com o Max foi bem sucedida Só vi tua cara assim, não pô, ele apareceu com o Faggong Vamos lá pegar, pô Então é isso aí, rapaziada A trollagem com o Max foi sucedida Os migos aqui, ó, atuasse pra caramba, pô Pelo amor de Deus, o Max foi em choque ali Pelo amor de Deus, a hora, a hora Quando ele veio, o Faggong falou assim Não, amigo, ele não vai me dar o Faggong É só amigo dele, ele não vai fazer isso comigo Porra, tá maluco Eu falei assim, não, pô Ele vai sacar, ele vai sacar, óbvio que ele vai sacar Não tinha sentido Tu viu, do carro do russo? E a gente levando assim Um foguete do caramba Muito bom, rapaziada Eu queria ver a cara do Flo, pô Tinha que ter ido pra cima do Flo, o Flo é mais cagão, velho Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham curtido Vamos deixar o like aí, 10 mil likes A gente traz outra trollagem Desculpa pelo meu capacete aqui E é isso aí, valeu